E aí canguru, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber, namastê, b***** E hoje eu vou brindar com você, tomando um chazinho verde E ó, tá forte, viu? Porque o saquinho tá aqui dentro Mas vou te contar um segredo Detesto chá, e eu tô me forçando a tomar chá verde Porque as pessoas dizem que chá verde faz bem pra saúde, faz bem pra pele, faz bem pra tudo Faz bem pro raio que o parta, né? Mas enfim De verdade eu tô com a sensação que eu tô tendo caganeira com isso aqui Mas enfim, eu tô tomando porque eu quero ficar bem, eu quero ficar saudável, eu quero ficar gostosão Então, tchim, tchim, saúde Se você tiver um chazinho verde aí, vai preparar Você pode dar uma pausa agora, vai preparar um e a gente toma junto, tá? Então vamos lá, tchim, tchim Hum, delícia Eu vou tomar aí pra eu faço esse vídeo, tá? Então o que que é esse vídeo? Esse vídeo é a decadência total Sabe aquela música Decadence of Elegance do Lobão? Então, parece que eu tô com falta de assunto, né? Mas, eu tô na semana que eu tô bonzinho Eu tô naquela semana que eu quero agradar todo mundo que me manda algum recado E, você lembra esse vídeo que eu fiz a tag louco por perfumes? Então, quando eu tava fazendo essa tag, eu acabei mostrando uma caixa que eu tenho Onde eu guardo perfumes Então, eu tenho essa caixa, claro Mas, eu também tenho outra caixa de bugiganga E eu não sei porquê Ai, eu detesto esse chavinho, viu? Mas, bom pra saúde, tchim, tchim Um monte de gente Me pediu pra mostrar essa caixa Gente, que coisa mais estranha Aí eu falei Não, não vou mostrar Mas aí começou uma discussão Mostra, por que não? Aí, se eu for mostrar tudo Então, já pensou se eu for mostrar tudo que eu tenho Abafa, né? Mas, tá bom Vai, então, acabar me convencendo Então, pra você Eu vou estar mostrando essa caixa Vou ser honesto Eu não uso muito essas caixas Tem muita coisa que, às vezes, eu acabo comprando em promoção Assim, no supermercado, na farmácia Ou, então, que eu acabo ganhando de presente Porque, assim, é aniversário aqui na Austrália As pessoas têm essa mania de dar Ah, produtos de beleza Acho que eles acham que você é feio E acabam dando presente E tchim, tchim E... Então, eu vou mostrar pra você, tá? Eu vou começar com a caixa de perfume Que é essa caixa aqui Junto com os perfumes Eu vou contar uma coisa pra você Eu também tenho Talco Por quê? Porque eu adoro talco Eu sou maluco do talco Eu tenho mania de jogar talco nos lugares, assim Então, fica aquela coisa branca Não é o que você tá pensando, não É talco, tá? E é cheiroso pra caramba Pra deixar o meu closet sempre cheiroso Sempre gostoso Porque, afinal de contas, é onde estão as minhas roupas Eu deixo aberto Então, fica aberto Tá vendo? E aí, o cheiro tá sempre gostoso Tá sempre bom E aqui eu tenho alguns talcos Então, que é esse Shower Shower to shower Que você só vai encontrar aqui na Austrália Eu acho, né? Que eu adoro E tem alguns perfumes Então, se você quiser ver os perfumes Vamos lá! Tem esse aqui Que eu nem sei qual o nome Que eu nunca usei Nunca abri também Tem esse aqui Nunca usei Esse aqui Nunca usei Que é da Antônio Bandeiras Esse Paco Rabanne Meu predileto sempre Então, já tem um fechadinho aqui Pra quando acabar Boucheron Que tá acabando Boucheron Tititico Clinique Bulgari Vamos brindar um pouquinho mais com chá, né? Tchim, tchim Ai Tem o Acho que o Paco Rabanne Que eu já mostrei, né? Não, não mostrei Mostrei fechado Mas esse aqui é um dos meus perfumes preferidos Polo Outro dos meus perfumes Que é um dos preferidos Chanel Tommy True Star Que também é da Tommy Então, essa caixa Basicamente Tem esse monte de coisa Pra falar a verdade Não uso tudo que tá aqui Uso sempre Chanel Que você já viu Paco Rabanne E Polo É esse da caixa Satisfeito? Tchim, tchim Ai É bom, viu? É bom pra saúde Então, toma chá verde, tá? Agora, essa caixa Essa aqui é a grande surpresa Sabe por quê? Eu não uso as coisas que estão aqui Então, assim Eu acabei abrindo Pra ver Porque como me pediram Falei, vamos ver o que eu tenho Então Não, pra falar a verdade Algumas coisas eu até uso Então, vamos fazer devagarinho Pra você ver o que é isso Que decadência, né? Isso aqui é um negócio Pra passar no cabelo Pra acabar com o freezer Eu nem sei o que é isso Pra mim isso é spray Pra você passar no cabelo Pra ficar molhado Mas agora meu cabelo tá tão curto Eu não uso mais isso Aí tem outro negócio Da Studio Line Que é pra passar no cabelo Pra ficar molhado Aí tem Coisa pra cabelo Isso aqui é pra definir As curvas do cabelo As ondas do cabelo É, ó Tá vendo? Como eu preciso usar isso aqui Tudo dinheiro jogado fora Aí tem mais coisa Aqui pra cabelo Ah, isso aqui é interessante falar Eu vejo um monte de gente Falando da Alce Gente, isso aqui não é alce É oze Oze É a abreviação de Australiano Então, quem é australiano É oze Então, ó Para de falar alce Oze Oze, ok? Oze E isso aqui É um produto bem famoso Aqui na Austrália Na Austraia Isso aqui também É pra acabar com o freezer Sei lá Isso aqui é pra deixar molhado Quase nunca uso Já usei um pouco Tá aqui na metade Mas usei assim Um bom tempo atrás O que mais que tem pra cabelo Tem isso aqui Que é uma Ah, isso aqui eu uso É uma pomada Cheiro bom E É assim, ó Ó, isso aqui eu uso bastante Tá vendo? Então eu só passo um pouquinho aqui Mas sabe que é uma coisa muito estranha? Quando eu comprei isso aqui Lá do cara que corta o meu cabelo Tchim, tchim Quando eu comprei esse negócio aqui Eu falei pra ele Ó, sabe uma coisa muito estranha Que me irrita? Quando você passa esse negócio Faz aquela coisa toda O cabelo fica maravilhoso E aí eu passo em casa Fica uma meleca Fica uma porcaria Então Não é o produto É a forma como se passa Mas eu ainda não aprendi Tenho Esse Essa outra pomada Que é da Taft Ó, já usei bastante Tá vendo? Pomada eu uso Porque meu cabelo é curto, né? Mas isso aqui dá uma caixa Tipo aqui, ó Aí eu tenho esse negócio aqui, ó Que é dessa marca aqui Que eu não tenho a menor ideia Isso aqui é muito legal É um bastão Você vai fazendo assim Aí você passa no cabelo Assim, ó E aí fica muito legal E aí você brinca Faz o que você quiser no seu cabelo Aí, ó Já mudou, tá vendo? Muito legal, né? Isso aqui é muito legal Mas isso aqui eu comprei no Brasil E não acho aqui na Austrália Então se você souber Eu já encontro Por favor, me dá uma dica Porque isso aqui é muito legal Tem esse outro aqui, ó Da Tecnia Aqui, ó Quase acabando Isso aqui custou caro, viu? Isso aqui custou Ó o preço Dá pra ver? 75 dólares Pomadinha cara, né? Mas dura Então Pomada pra cabelo eu uso Então isso eu tenho que falar Da minha vaidade sim O que mais que tem aqui nessa caixa E antes disso Vamos pra um pouquinho mais Ó, tá acabando Ó Tim, tim Ah não Tem isso aqui também Que é uma coisa muito legal Ó Da Ivo Evo Isso aqui é talco Você abre Ó Não sei se dá pra ver Dá pra ver Caí Então Isso aqui é um talco Aí você passa no cabelo E o cabelo fica com uma aparência meio suja Mas ele fica legal Porque ele acaba modelando Gosto pra caramba disso Mas já faz bastante tempo que eu não uso também Então O produto que eu tenho pra cabelo Eu acho que é isso Aí tem as outras bugigangas Comprei no Brasil isso aqui, ó Creme desodorante para os pés Foi mais porque eu tava com chulézão Que olha Ninguém merece Mas chulézão já foi embora Não uso Ah, isso aqui é pra cabelo de novo Ó Acho que eu usei uma vez Não gostei muito não É da... Ficou muito Cosmaceiro Lacan Sei lá Enfim Mas tá aí quando acabar tudo Eu acabo passando Desodorante Lembra que eu falei que eu tenho um produto Super baratinho Que é um perfume Que custou 10 dólares É dessa marca aqui Isso aqui é marca de velho Isso aqui tá aqui mil anos na Austrália E é um perfume Rolom Tem um cheiro tão gostoso Não dá pra explicar Eu adoro esse desodorante É meu perfume desodorante preferido Assim da linha pobre Tá? A linha pobre de ser Isso aqui eu uso De vez em quando Pra falar a verdade Já faz bastante tempo Que é da Nivea Formel Isso aqui é legal Passar pelo menos uma vez A cada duas semanas O legal seria passar toda semana, né? Mas eu passo uma vez A cada duas semanas Assim antes de fazer a barba Isso aqui é pra esfoliar Mas eu faço isso aqui na verdade Pra dar uma amolecida Antes de fazer a barba E é bem legal a sensação E aí a barba Na hora de fazer a barba Não dói tanto Tem esse produto aqui Que eu passo Quando eu tô com uma espinha Porque às vezes a espinha Sai enorme na cara Parece isso aqui Seca Mas não seca Não, tá? Isso aqui parece Ó Não gostei muito não Vou falar a verdade Mas eu tenho De vez em quando Eu uso Quando eu tô no desespero E aí eu tenho isso aqui também Que é pra lavar O rosto Quando eu tô com problema de acne Que eu tô começando A ter esse problema de novo Dá pra acreditar? Coisas anti-age Tá vendo? Nem tá aberto Porque eu não uso É coisa que eu ganho Anti-age Não uso Não tenho paciência pra isso Acho que fica melecado Coisa pra idade As pessoas que me dão isso Acho que elas me chamam de velho Né? Porque não tem outra explicação Então Tchim, tchim Isso aqui é legal Eu uso bastante Isso aqui é meu protetor solar Então quando acaba Eu encho aqui dentro E aqui é legal Ter sempre na bolsa Isso aqui quando eu vou pra praia Eu sempre levo comigo Isso aqui é pra espantar mosquito Porque tem muito aqui na Austrália Mosquito e penelongo Mas eu acho que não funciona não Viu? Aqui ó Outro já pra cabelo Quase nem usei Então Eu tenho coisa que eu não sei Que eu tenho Ah, isso aqui é Desodorante Mas ó Também ganhei Então Desodorante Aí protetor solar Essa aqui é uma marca Que eu gosto muito Aliás eu fiz um trabalho Voluntário pra eles Cancer Council Quando eu cheguei na Austrália Fiquei um ano trabalhando de graça Mas eu apoio essa causa Eu gosto muito do trabalho deles Tá? Eu nem sei o que que é isso Body wash É um... Ganhei Eu nem sei o que é É um... Aftershave Tem esse negócio aqui ó Que eu também ganhei Que é pra passar no olho Mas você acha que eu vou passar isso aqui no olho? Do jeito que eu sou É... Atrapalhado Se eu vou passar isso aqui Vai entrar no olho Aí prefiro não usar Mas enfim Tá aqui Protetor solar E a última coisa Isso aqui eu comprei no Brasil também Que é um Nivea Soft Rosso, corpo e mão Então ó Já tá vazio Tá uma zona aqui Tá uma zona aqui Então basicamente é isso Tintin mais uma vez Que tá acabando Enfim É o vídeo da decadência Decadência O velho que é elegante Você viu um monte de produto que eu tenho Que eu não uso Mas enfim Se você tava curioso Matei sua curiosidade É isso que vale Não me impede pra ficar fazendo esse tipo de vídeo Por favor Essa semana eu tô tão bonzinho Namastê Deu pra perceber né Então é isso No meio dessa zona Agora Não acredito que tá uma zona Eu vou te mostrar Quer ver? Duvida? Olha a zona que ficou aqui Olha Olha Virou zona Aqui não Aqui tá tudo bonitinho Mas aqui Abafa Bom então é isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência Mesmo com a minha pesguice E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau